Aqualinda? Aqualinda. Fechou? Muito bem, tá aqui. Vamos começar então. Hashtag partiu Aqualinda. A palavra-chave era calor e você concorre agora pelo WhatsApp 3509-7500. Um par de ingressos para você poder passar um dia maravilhoso. Nesse calor. Refrescante. Nesse parque aquático. Nas águas termais. Escolhe o dia ou pode ir qualquer dia? Não, escolhe o dia. Eu acho que escolhe o dia. Muito bem. Quem será, dona Mari? Quem será que rufa os tambores? Tambores? Tambores. Tambores. Tô sudo. Não ouço. Da banda adulta e não dá pra mim. Atenção, valendo então o par de ingressos. Maria Queiroz, final do telefone 9098. Maria, um abraço para você, parabéns. Você ganha aí um par de ingressos lá da Aqualinda. Maria, parabéns. A Maria mandou mensagem no nosso WhatsApp e foi sorteada com um par de ingressos. Ela retira? No grupo RCN. Ainda hoje? Euridice Chagas Cruz, 807, a partir da 1h30 da tarde. Muito bem. Ainda hoje você pode passar na nossa sede administrativa e retirar o seu par de ingressos.